Olá, boa tarde, mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade DMAI inicia atividades da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Prefeitura comemora o Dia Internacional de Prevenção às Drogas com futebol pela vida. E ainda, Procon Móvel estaciona no bairro Aclimação amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho do DMAI começou nesta segunda-feira, com ginástica laboral e palestras que destacam o tema da edição de 2022. O que você faz pela sua segurança? Realizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA do DMAI, o evento conta também com serviços de saúde no Espaço Zen. O presidente da CIPA, Demóstenes Coutinho, nos conta sobre a importância da CIPAT. A importância desse evento, principalmente, é conscientizar o servidor que, para além da estrutura física e da estrutura interna do DMAI, ele é o principal objetivo e a razão desse órgão público existir e poder prestar o serviço à comunidade. Então, o objetivo principal é voltar as atenções do evento para o cuidado com o servidor, com sua segurança, com sua saúde mental, com sua saúde financeira e todos os aspectos que envolvem a vida pessoal e a vida laboral desses servidores. Para isso, a gente fez várias atividades e a gente está nessa abertura muito feliz porque teve uma adesão muito grande por parte dos servidores. O evento conta com extensa programação de palestras dinâmicas em grupos, oficina, ginástica laboral, apresentações teatrais. No último dia, vai ter uma caminhada no Parque do Sabiá, encerrando a CIPAT do DMAI. Demóstenes também nos conta sobre a programação. Acompanhe. Além do ciclo de palestras, estandes e locais para o cuidado pessoal do servidor, nós vamos ter, na quinta-feira à tarde, um evento no Teatro Municipal, a partir das 14 horas, para toda a comunidade e famílias dos servidores, com apresentações voltadas à segurança, porém, voltado também para a parte artística e toda a família do servidor vai poder participar e seus convidados. No domingo, teremos uma caminhada no Parque do Sabiá, às 9 horas, com o café da manhã saudável e esperamos o servidor e também seus familiares. Comunidades terapêuticas do programa Recomeço competiram em Amistoso no último sábado. Em comemoração ao Dia Internacional de Prevenção às Drogas, comemorado no dia 26 de junho, a Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil realizou uma partida de futebol entre as comunidades terapêuticas conveniadas com a Prefeitura Municipal de Uberlândia. A partida aconteceu no último sábado, na sede da Comunidade Salva Vidas. A ação ocorreu por meio do programa Recomeço, do Núcleo de Reinserção Social, e faz parte do projeto Futebol Pela Vida. O secretário municipal da pasta, Ivan Nunes, nos conta mais sobre como foi o evento. Futebol Pela Vida foi um sucesso, foi uma manhã sensacional lá na Comunidade Salva Vidas, em um evento realizado pela nossa secretaria em parceria com a Comadre. As quatro comunidades compareceram, tivemos um culto de abertura e um jogo muito bonito. Eventos como esse são sempre relevantes para relembrar a importância das relações pessoais, a troca de informações e experiência entre os dependentes químicos. O bairro Aclimação recebe o Procon Móvel a partir de amanhã. Nesta semana, de terça, dia 28 de junho, à sexta-feira, dia 1º de julho, o Procon Móvel estará na Praça Durval Gomes Xavier, em frente à Escola Estadual Professor Juscelino Kubitschek, no bairro Aclimação, do meio-dia às 5 horas da tarde. No local, pode ser realizado de forma gratuita a abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. Já hoje, segunda-feira, a partir do meio-dia, como é de costume, a van atenderá os consumidores na Praça Tubal Vilela, na região central de Uberlândia, como nos conta a superintendente do Procon, Elizabeth Ribeiro. Alô, ouvintes da Rádio Nossa Cidade. O Procon Móvel está à disposição de vocês na Praça Tubal Vilela, hoje, do dia 27 do 6, segunda-feira, das 12 horas às 17 horas. A partir de terça-feira, 28 do 6, vai estar no bairro Aclimação, na Praça Durval Gomes Xavier, das 12 às 17 horas. Então, do dia 28 do 6 ao 1º do 7, na sexta-feira, das 12 às 17 horas, no bairro Aclimação. E sempre, segunda-feira, na Praça Tubal Vilela. Esperamos vocês. A equipe Procon Móvel está te aguardando para receber sua reclamação. Vamos agora a um rápido intervalo e, no próximo bloco, confira o giro de notícias. Uberlândia cresce a cada dia e a Prefeitura investe mais em saúde para crescer com qualidade de vida. Por isso, vai fazer a ampliação do nosso Hospital Municipal, que já tinha crescido com um anexo no antigo Hospital Santa Catarina e que agora também recebe pacientes de todas as especialidades. E aqui na matriz do Hospital Municipal, a Prefeitura vai ampliar o pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia com mais leitos, salas e consultórios e construir o novo ambulatório, mais moderno e completo. Pode se orgulhar. Temos um dos melhores hospitais públicos do Brasil que ficará ainda melhor. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Atenção, uma facilidade aí para os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças e adjacentes. A partir do meio-dia dessa segunda-feira, você já tem acesso aos serviços sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. Isso porque o busão social vai estar estacionado ali na Praça Tenente Coronel Edson Carneiro, esquina com a Rua Acre. até as quatro e meia da tarde. Nessa sexta-feira, dia 1º de julho, o ônibus vai continuar até lá. De hoje, então, até sexta-feira. Com atendimentos no meio-dia às quatro e meia da tarde. Ali no local, podem ser solicitadas de forma gratuita a inserção em serviços, programas, projetos e benefícios. Além do fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Vamos ler? A semana começou com a divulgação do itinerário do ônibus-biblioteca da Prefeitura, que percorrerá cinco bairros de Uberlândia. Contemplando os bairros Segismundo Pereira, Nossa Senhora das Graças, Planalto, Dona Zumira e Tocantins. Esse é um serviço promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura, sendo a extensão da Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira. O empréstimo de livros é gratuito e pode ser feito via cadastro. O atendimento do ônibus-biblioteca é das nove horas da manhã até às onze e trinta da manhã. E hoje ele está estacionado no Segismundo Pereira, na Praça Centenário, em frente à Escola Municipal Professor Milton Porto Magalhães. De olho na saúde pública, a Prefeitura não mede esforços no combate à dengue. Diariamente, sete caminhões percorrem toda a cidade, passando por 614 borracharias cadastradas pelo Centro de Controle de Zoonoses, recolhendo pneus. Com essa iniciativa, já foram recolhidos mais de 100 mil pneus no município. Nós agradecemos a sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Berlândia, fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Obrigado.